Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Tem bastante gente perguntando Cadê o motor do Riva? Cadê? Cadê o motor do acidente do Riva? Rapaziada, então Você que está chegando agora Você que acompanha o canal desde o começo Fica ligado até o final do vídeo Que eu vou dar uma explicação E mostrar para vocês o que aconteceu Como está esse motor O Riva não falou mais nada Eu também não falei mais nada Fica até o final do vídeo Vem com nós aí Rapaziada, a gente vai estar Reativando o membro Novamente, vocês lembram que a primeira vez A gente ativou o membro Para a compra do dinamômetro Que é essa sala bonitona onde a gente está aqui hoje Então primeiramente eu venho agradecer Todos aqueles membros que participaram Que ajudaram a gente com o dinamômetro A gente conquistou esse dinamômetro E a gente tirou esse membro aí Explica um pouco por que a gente tirou esse membro O grupo foi desativado há um tempo atrás Devido a gente não estar conseguindo dar um suporte Qual foi feita a primeira proposta No termos do grupo do WhatsApp Que é muita gente E a gente não tem capacidade de atender No particular individualmente A cada projeto E ficar ensinando E ficar em cima ali de cada um Então a gente viu que O grupo de WhatsApp não rola Nesse momento não rola O grupo de WhatsApp não dá Muita gente É o dia inteiro negro Querendo saber alguma coisa Tirar alguma informação A gente hoje não tem esse tempo Mas a gente vai voltar A reativar o membro E hoje vai ser dois valores diferentes Isso, a gente vai reativar o membro Uma nova proposta Isso aí Que a gente vai conseguir aí Atender todo mundo Atender todo mundo A gente vai ter dois membros O Silvio e o Gold O primeiro membro vai ser 9,99 Qual que vai ser os benefícios do membro De quem é patrocinador do canal A gente vai estar fazendo sorteio mensal De produtos autogiro Pode ser kit, comando Todo mês vai ter o sorteio Igual era antes A gente estava fazendo isso Então a gente vai continuar Com aquele sorteio Para quem é membro Vai ter um sorteio todo mês Uma novidade agora, pessoal A gente vai ter Quem for membro Vai ter acesso antecipado A alguns vídeos A gente vai mostrar aí Alguns vídeos E vai liberar apenas para os membros E futuramente depois A gente vai estar liberando Para o público Então o membro vai ter aí O benefício de estar assistindo Em primeira mão aí Alguns vídeos Do canal Tipo um exemplo Vamos supor que Vai sair a corrida com o Carlin A gente gravou a corrida com o Carlin Todo mundo vai ficar ansioso para ver Quem é membro Vai ver primeiro A gente vai soltar com os membros Ver o resultado E depois a gente solta Para o público aí Então essa vai ser a vantagem De ser membro Outra vantagem É que vai ter acesso A vídeo exclusivo Esse vídeo exclusivo Vai ser só do membro Não vai ser Não vai ser postado No canal O público Vai ser um vídeo exclusivo Só para o membro Vai ser mais uma parte Assim de vlog Do dia a dia Alguma coisa da oficina Dá para fazer um vídeozinho Desse por semana E também a gente vai colocar Pessoal um vídeo por mês Com dicas de preparação Somente para os membros Isso aí É vídeo exclusivo Eu chamo vídeo exclusivo Quando a palavra for exclusivo É que é somente para Somente para um grupo de membros Então vai ter aí Um vídeo exclusivo no mês Com dicas de preparação Ou Dica de um projeto Às vezes a gente tem um projeto A ideia de um projeto Fica bacana Mas às vezes o Henrique Não vai conseguir fazer agora Mas ele pode Às vezes estar passando Esse projeto Para uma pessoa Que tem interesse em fazer E também dando Dicas aqui De preparação De motores Detalhes aí Que pode estar ajudando No dia a dia Do pessoal Quem for membro Também vai ter os emotions Os emotions Individual do canal Que são as motinhas Para ficar em destaque Nos comentários Tanto em live Vai fazer volta Aquela vez A motinha Vai subindo Começa com a POP Vai com a 150 Depois vai com a 300 Até chegar no Até chegar no protótipo Da autogiro Isso aí Aí pela motinha Já dá para saber Quanto tempo O membro faz parte Isso aí Quanto mais vai passando tempo Mais ele vai subindo A cilindrada da moto Cilindrada da moto Todo membro O pessoal vai ganhar Direito a um vale dinamômetro É isso aí A pessoa pode trazer a moto aqui E passar a moto aqui No dinamômetro Sem custo nenhum Mas é claro que para isso Vai ter uma carência De dois meses Então a partir do segundo mês Que a pessoa Já está ali no membro Já pode agendar Para ele pular para a segunda motinha Lá no selinho A gente já sabe Que ele pagou aí Os dois meses Esse membro Pode estar trazendo a moto Para poder passar no dinamômetro Pode trazer a moto aqui É só ligar antes Vai ter que ligar antes Para ajudar Liga a agenda Ver horário Só de Santa Catarina E que ele vai levar a moto Passando dinamômetro Vem aqui conhecer a loja Não só passar no dinamômetro Porque também conhecer a loja Porque o cara De fora vai vir conhecer a loja E vai gravar Pode estar gravando um vídeo Com nós aí também Então vocês viram aí Que tem bastante vantagem Bastante benefício aí Para o pessoal Que adquirir aí E esses benefícios Que você falou Está tudo dentro dos R$9,90 Isso Do silver Agora quem quiser patrocinar o canal E ajudar um pouco mais Para a gente trazer mais conteúdo A gente vai ter o plano gold Que é de R$29,90 Esse plano gold Ele tem todos os benefícios do silver Todos esses que a gente falou primeiro E vai ter uns benefícios a mais O que ele vai ter a mais? Esse plano gold Quando a gente for fazer um projeto Vamos supor Eu estou precisando hoje De uma R$150 Para estrear um kit lançamento Vamos supor Um kit 250 cilindrada É Aí A Autogiro vai patrocinar Porque tipo assim Eu preciso de uma moto Para fazer esse projeto Eu não tenho essa moto Eu vou patrocinar 100% O projeto Isso Eu vou primeiro Eu vou ver Quem são esses membros Do gold E vou estar Falando Eu preciso de uma 150 Para fazer projeto X É isso aí Patrocinado 100% Pela Autogiro Vocês querem trazer a moto aqui Tem condição de deixar a moto aqui Primeiro a gente vai dar Preferência para quem é Para esse membro Que acompanha o canal É isso aí Que ajuda o canal Se caso não tiver essa moto nesse grupo A gente vai passar para o grupo Para o grupo dos 9 É Dos 990 Não sei Estão precisando Estão precisando de uma pop 100 Tem alguém que tem uma pop 100 Que quer trazer aqui Você vai patrocinar um projeto 100% patrocinado Então Esse será o benefício aí De quem for gold E quem for gold também Vai ganhar O vale dinamômetro De uma forma diferenciada É poder usar a sala aqui Do dinamômetro Usar as ferramentas de ajuste Poder regular a moto Fazer um acerto na moto Fazer um acerto Passar a moto várias vezes Em várias marchas Diferente Para acertar uma transmissão Para ver a sonda Ver como está a queima Em cada rotação Utilizar as ferramentas Que a gente tem aqui Para dar um acerto melhor Para o projeto Resumindo rapaziada Quem for membro É gold né Quem for membro gold Que é o membro de 2990 Além de vir Poder passar a moto Quais os outros Ele vai ter uma diferença Vai ser diferenciado Porque ele vai poder Ficar aqui na loja Regulando a moto Vamos supor Ele vem aqui na tarde da manhã Ou na tarde da tarde Ele pode ficar aqui E poder regular a moto dele Ver sonda Aumentar a giclê Ah preciso aumentar a giclê Pedir uma ajuda para nós Ah se for injetada Com full tech Ou full controller Pode estar aqui mexendo Dinamômetro Pode ficar à vontade Esse vai ser o diferencial aí E também Para quem for gold A gente vai estar fazendo Um sorteio semanal Toda semana Da camiseta oficial do canal É isso aí Com adesivo Chaveiro E os brindes Toda semana vai ter Além dele participar Do sorteio que vai ter Dos kits mensal Kit mensal Toda semana Ele vai ter um sorteio Essa toda semana De brindes rapaziada Das camisetas oficial Aí do canal É isso aí Beleza Então esse aí vai ser As vantagens aí Do novo seja membro aí E lembrando galera Esse dinheiro arrecadado É para trazer conteúdo Aqui para vocês Está na hora de nós responder As perguntas aí? Tá Vamos lá Primeiro Que muita gente está Nos comentários ali Questionando Falando Eu trouxe aqui o Henrique Para a gente poder Esclarecer Algumas perguntas aí Que é as mais comentadas Em todos os vídeos Que tem Exatamente Devido ao pouco Da mudança de conteúdo Que a gente teve ultimamente Muita gente está falando assim Ah o canal perdeu a essência E não é que o canal Perdeu a essência gente Que antes A gente gravava Um vídeo por semana Um, dois vídeos por semana Antigamente Antes de eu mudar Para cá para cima Para quem chegou agora Eu acho que vai também Por fora Mas para quem é Inscrito já Bem antigo Sabe Quando eu estava Lá na oficina de baixo Que era o foco Era a preparação Bem uma zoeira Nego Passava empinando na rua E aquele bololô Só que aquela época Soltava acho que No máximo Em uma semana boa Eram os três vídeos na semana E olha lá Geralmente dois vídeos na semana Tinha semana que passava em branco Tinha semana que passava em branco Então não tinha o conteúdo assim Toda vez né Agora rapaziada A gente está no patamar A gente está soltando vídeo Todos os dias Esse é o objetivo A gente quer soltar vídeo Todos os dias Só que não tem como Soltar vídeo de CG De Titã Todos os dias Todo dia Não tem A gente não tem conteúdo Em moto A todo dia soltar moto De preparação Tanto que tem 500 vídeos No canal Desses 500 vídeos 450 são de motinha De Titãzinha né Fica as vezes Um conteúdo muito repetitivo Que já era o que estava acontecendo É isso aí Então como a gente quer Trazer vídeo todos os dias A gente Vai ter que mudar Esse conteúdo Senão não vai ter o conteúdo Não vai ter conteúdo de moto Moto fuçada todo dia Então primeiramente assim O conteúdo do nosso canal Vai ser moto O principal O principal vai ser moto Só que independente Da cilindrada Vai ser tanto de baixa Quanto de alta cilindrada Como a gente tem o dinamômetro Rapaziada Tem bastante gente Das moto grande Trazendo a moto a passar Então não tem como A gente descartar isso E ficar nas motinhas pequenas Passando a moto pequena Vai ter moto grande Querendo passar Vai ter cara Que vai trazer Para trocar um filtro Fazer uma Uma manutençãozinha Que a gente vai pegar Para fazer Então é complicado Vai ter moto grande Vai ter moto de baixa cilindrada Vai ter tudo E como eu falei Nos vídeos anteriores Ano que vem Eu estou pretendendo trazer Algum conteúdo de carro também Estou querendo comprar Um carro legal Para o canal Um carro Bem chamativo Para a gente fazer Uns conteúdos de carro Também para a galera Que gosta de carro Exatamente Tem conteúdo para a semana inteira Vai ser um canal flex Com um conteúdo flex Primeiramente moto Acima de tudo O Henrique comentou Que também vai ter Um conteúdo de carro Futuramente Mas o pessoal Já sabia Que vai ser um canal Que vai atender Vários conteúdos Quem gosta de moto fuçada Toda semana vai ter Um vídeo de moto fuçada Quem não gosta de moto fuçada Assiste os vídeos de moto De moto alto cilindrada De moto de alto cilindrada Quem gosta de vídeo de carro Assiste o vídeo de carro Então toda semana Eu vou tentar trazer Vídeo de moto fuçada Vídeo de alto cilindrada E vídeo de carro Então vai ter gosto Para todo mundo Vai ter E por que a gente está Atacando esses três públicos Porque a tendência É crescer o canal Isso aí Se a gente fica só Na moto de baixa O canal não cresce Entendeu A gente fica focado A um público A um nicho muito específico É Fica muito Então Como você está Diversificando esse conteúdo Pessoas que gostam De outro conteúdo Começam a participar Vai ter galera Que gosta de um carro Vai ter galera Da moto grande De alto cilindrada Tipo igual Os caras falam assim Ah se eu gostasse de De ver moto de alto cilindrada Eu assisto só o canal do Paulinho Beleza O canal do Paulinho É só de moto grande Ele não está Mais carro e nem moto de baixo cilindrada Mas além disso A gente vai trazer Esses três tipos de conteúdo Rapaziada Mas mais focado Nas motos pequenas É exatamente É isso aí Agora vamos aqui Rick responde Eu peguei algumas perguntas Aqui dos comentários Dos vídeos Que eu estou fazendo aqui com Rick Por que não está pegando Mais moto de cliente Rapaziada Como vocês viram Todos os vídeos eu falo Como a gente está Afinal de ano Na verdade Do meio do ano para cá A gente O mercado livre Ele começou A crescer bastante Muita É muita gente Dentro do nosso Brasil Então Bastante gente Começou a procurar Alto giro As peças Alto giro Comando Kit Tudo Essas coisas aí Então a gente não está Tendo mais esse tempo De pegar a moto de cliente E ficar ali em cima Mexendo a moto do cliente Porque quem mexia Era eu O Neguinho E o Cauê O Cauê Ele está mais Nos projetos Entendeu Ele é o cara Responsável Por projetos Que é o EAPS Não precisa fazer um projeto Tal Ele vai Ele vai fazer ali Ele vai desenhar Ele vai atrás De o que precisa Ele é um cara Que fica ali no torno Ajudando os caras do torno Então ele não tem mais tempo De pegar e mexer Numa moto Além dos projetos Que vai ser feito O Neguinho Ele aprendeu a fazer comando Hoje o Neguinho Ele virou o Nego Bala do comando Então ele é o cara Zica do comando Então todos os comandos Que hoje saem no Brasil Tudo sai das mãos do Neguinho Então ele fica o dia inteiro Na máquina de comando Às vezes ele sai Pra mexer ali Alguma moto do Bolo Logo Alguma moto do vídeo Ele consegue dar uma sufocada E mexer Mas pra mexer na moto de cliente Não consegue E eu tô atrás De conteúdo pra vocês Fica ali atrás de conteúdo Grava um pouquinho ali Um pouquinho ali Tem bastante coisa pra resolver Então hoje a gente Não tem mais esse tempo De tá pegando a moto de cliente Pra mexer Porque não tem quem faça É, na verdade O pessoal É assim O Mercado Livre Ele tomou 100% Do nosso tempo O Neguinho tá focado Ele produz 100% Dos comandos A gente entra às 7 horas da manhã A gente para 8 horas da noite Tem dia que a gente fica Até a meia noite Tem dia que a gente fica Até 10 horas aqui Trabalhando Quando pega pra fazer Alguma coisa diferente Tem que ser fora do horário Né E hoje a gente não tem mecânico Não tem preparador de confiança Não tem Que eu posso trazer Pegar o modo cliente E deixar pra pessoa fazer Porque quem é de confiança Que a gente trabalha É o Henrique O Neguinho E o Cauê Que quem faz as preparações Que a gente sabe Ele já conhece o serviço E isso que era um dos problemas Que o cara chegava aqui E tipo assim O cara queria que eu mexesse na moto Não é que ele via o Neguinho Ou o Cauê Os caras ficavam Ah, mas eu trouxe a moto Achei que você ia mexer Aí o cara não queria Nem que o Neguinho e o Cauê Mexesse na moto Queria que eu mexesse Aí eu tô Com as correrias É atrás de boleto É atrás de fazer compra É atrás de conteúdo Aí eu não tinha mais tempo De pegar ali E ficar mexendo na moto Do cliente Entendeu? Então eu resolvi Parar de vez Com o moto de cliente Ficar só na preparação interna Nossa aqui mesmo E nos projetos loucos Que nós inventamos De vez em quando Então Hoje a gente tá parado Porque a gente não tem mão de obra Tá, gente? Agora outra pergunta Pretende voltar a pegar? Eu acho que se a gente tiver Mão de obra Pessoas que De confiança Que sabem Trabalhar Porque isso é um verdadeiro problema Se a gente voltar Igual eu falei Ah, coloca um mecânico Amanhã É da minha confiança Um cara bom Só que o público Não conhece Aí vai chegar um cara aqui Que gosta da auto-giro Vai achar que eu vou mexer na moto E não vai estar acontecendo isso Vai ser o mecânico Vai ser exatamente Aí tem cara que não quer Tem cara que já fecha a cara Tem cara que já quer levar a moto embora Que acha que eu vou mexer Entendeu? Então a gente vai estudar isso ainda Mas assim galera Essa possibilidade Eu pretendo voltar assim A pegar a moto de cliente Pessoal Acabou a bateria da câmera aí Eu tava Voltando É, voltando Eu tava aqui falando Então assim Até pretendemos voltar Tá Só que Público sabendo Que não vai ser o Henrique Que vai mexer na moto Eu sei Às vezes não vai ser nem o Cauê E às vezes não vai ser nem o Henrique Que vai mexer na moto Vai ser uma pessoa Da nossa confiança Que vai estar mexendo na moto Que a gente vai estar garantindo a qualidade do serviço Lembrando que as peças Que vai ser montada Geralmente As peças sim É desenvolvida por nós Para o Alto Giro O Cauê Ele vê ali Taxa Ele vê altura O neguinho desenvolve o comando É feito o cabo É tudo feito aqui por nós Dentro do Alto Giro Entendeu? Então isso daí é É sem erro E agora a pergunta Que não quer calar Que muita gente Tá se perguntando Há muito tempo Cadê o motor do Riva? Rapaziada Como vocês sabem O Riva Ele tá a uma distância De 3.500 km de nós É logo ali Do outro lado do mundo Então 3.500 km Cara Como que a gente Vai mandar esse motor De lá pra cá? A gente ficou batendo cabeça Batando cabeça Ah, transportadora Tá O Riva foi atrás Eu fui atrás aqui Não dá pra mandar pra transportadora Por quê? A transportadora só aceita É... Produtos com nota Com nota fiscal Com nota fiscal Então Aquele motor do Riva Ele não tem uma nota fiscal Tipo Como se fosse Pra fazer um transporte É um motor artesanal É um motor artesanal Não se tem O Riva Ele não é uma indústria Pra poder emitir Uma nota fiscal De fabricação De um motor É isso aí Então Isso atrapalhou Então o que o Riva resolveu? Ele falou assim Henrique Eu tenho uns amigos caminhoneiros Que eles sempre estão pra São Paulo Só que tipo assim Os caras Caminhoneiros Eles viajam Eles saem E ficam um mês fora Então o primeiro caminhoneiro Que ele tentou ajeitar Pra trazer Não conseguiu O cara viajou E o Riva não teve Um contato legal com ele O cara vem embora Pra São Paulo E por isso que demorou Esse tempo Agora o segundo caminhoneiro Que ele conseguiu Um contato Conseguiu colocar o motor Dentro do caminhão Rapaziada Então esse motor Está vindo pra outro giro Eu creio que semana que vem Está aqui Semana que vem? Eu acho que semana que vem Está aqui esse motor Vamos saber Rapaziada Então ele vai limpar São Paulo Ele vai ficar lá em Guarulhos Esse motor vai parar lá em Guarulhos Lá tem uma oficina De um amigo meu Uma retífica de um amigo meu Que vai ficar lá Já liguei pra ele Então eu falei Guarda esse motor aí Então eu creio que semana que vem Esse motor Vai estar aqui Nas nossas mãos Rapaziada Já foi enviado o motor Acho que o Riva não comentou nada Mas o motor Já foi despachado E eu acho que semana que vem Está em Guarulhos A gente vai pegar o carro E vai lá buscar esse motor E... Onde você vai por esse motor? Esse motor, rapaziada Como vocês viram aí A gente... Eu vendi a CB300 Peguei aquele motor De 500 cilindrada Vou colocar naquele protótipo Que vocês viram Laranjado lá Né? E... Aquela CB300 branca do Neguinho Que vocês viram Eu comprei Aquela CB300 branca do Neguinho E vai ser lá Que vai ser montado O motor Riva 500, né? Então... Vai ser uma CB500 também Vai ser A gente vai ter dois motores De 500 cilindrada O motor da Twister No protótipo Que vai correr o carinho Vai ter O motor do Riva 500 cilindrada Dois cilindros Na CB300 E eu estou pintando ela Não vai ser mais branca Vai ser uma cor, mano Muito top Uma cor que está no momento Uma cor da moda aí Top Vocês vão ver Fica ligado Agora a próxima pergunta Como e quando vai ser Esse bololô? O bololô do autogiro? Rapaziada Aconteceu muita coisa Meu motor deu problema Nas válvulas Caiu a sede Que vocês viram Danificou o motor Como o tempo está curto Eu não estou tendo esse tempo Para poder mexer na moto A moto está de parada Eu vou ver se eu pego Hoje um pouquinho Cada dia eu tento pegar Um pouquinho Mas está difícil Eu não consigo E a moto do Cauê Também deu um probleminha Na balança Ele está ali acertando Meio que a Como é uma bis Rapaziada É um motor muito forte Ele está meio que Acertando ainda a moto Esteticamente Para poder correr Então a única moto Que hoje está pronta É a do Nego A do Neguinho A do Neguinho está andava Está ali parada Porque o bicho Está com uma moto nova Comprou uma moto nova Então esqueceu o ML Esqueceu o ML Está com a moto nova Para cima e para baixo Então é isso rapaziada Eu creio que dentro de mais Eu acho que Esse mês aqui de Ganhe Esse mês Hoje é dia 18 Não sei quando vai ser postado Esse vídeo Mas se não sair até o final Desse mês Do próximo mês Aí não passa Certo rapaziada E bastante gente perguntando Autogiro Vai preparar um motor dois tempos Cara Para falar a verdade Eu nunca nem abri um motor dois tempos Nunca mexeu com o motor dois tempos Sei as receitas básicas Do que fazer no motor dois tempos Mas cara Eu não gosto não Eu não gosto do motor dois tempos Não sou amante das dois tempos Então Das minhas mãos Não vai acontecer Infelizmente aí Para quem gosta Eu não sou fã de dois tempos Entendeu Mas se o Cauê Um dia quiser fazer um projeto Quiser pegar E ele mexer na gravar Beleza Fica em critério dele Eu particularmente não quero Próxima pergunta Vai ter um projeto de mini moto Vai ter um projeto de mini moto Vai ter Vai ser top Vai ser a mini moto Mais forte do Brasil Mini moto mais forte do Brasil Fica ligado Então é isso aí galera Queria lembrar vocês Que a gente vai estar fazendo A inauguração do site novo Da Autogiro Isso aí Semana que vem também E também vai ter a Black Eu estou separando os produtos legais Só que a quantidade não é muito Porque está em falta de produto no mercado Eu estou tendo dificuldade em comprar Você liga os fornecedores Eles não tem peça Está complicado E quando tem também está caro Mas mesmo assim Eu vou separar umas unidades aqui Pelo menos umas 5 unidades De alguns itens De alguns kits Para a gente poder fazer a Black Da Autogiro aí A do mês passado Foi bacana Vendeu tudo Todas as 8 unidades De cada produto Acabou todas Na primeira semana O pessoal ficou perguntando Ah mas cadê os links Cadê os anúncios É porque Tinha unidade descontada Quando deu a quantidade Quando deu aquela quantidade Aí eu tive que tirar O líquido do ar Porque já não tinha mais Peças para Para estar disponibilizando Aí naquele valor Beleza? Mas já estou montando aí Um estoquinho novo Para a gente poder Fazer uma inauguração da loja E uma Black legal Aí pessoal Beleza? Beleza então rapaz A gente vai ficando por aqui Acho que foi bem esclarecido aí Algumas perguntas E o que aconteceu Com o motor do Riva? Bastante dúvida aí Do pessoal Já foi esclarecido Só para galera saber Quando vai estar ativado Desse membro? Esse membro A partir de quando? Já pode ativar hoje Hoje? Então para quem está assistindo Esse vídeo Já vai ter opção De entrar no membro Já vai ter opção no membro Então é isso rapaziada Você que está assistindo Não é membro É Não vai ser membro né Porque não tem nenhum membro Vai aqui ó Seja membro E vê o plano Que vai caber no seu bolso E vocês não vão se arrepender Se você fazer um mês aí E não gostar Pode cancelar tranquilo É Tem tempo indeterminado Bem lembrado né Um problema que a gente teve Da outra vez Que a gente vai ganhando experiência com isso Quando a pessoa ativa um membro Às vezes depois ela fala Eu quero cancelar Não tem problema nenhum Pode cancelar Mas galera Esse serviço Seja membro Ele é oferecido Disponibilizado Pelo YouTube Isso aí A gente oferece os benefícios Mas quem faz a contratação E o cancelamento É o YouTube Não adianta ficar Não tem como uma pessoa fazer assim Ah eu me inscrevi no membro Agora eu quero cancelar Liga aqui na loja E fala assim Ah eu quero cancelar É Para nós cancelar Não tem como fazer isso A gente não tem acesso nenhum a isso A gente não sabe nem como isso funciona Tá galera Então assim O serviço é fornecido pelo YouTube Tanto a contratação Quanto o cancelamento É 100% responsabilidade No YouTube A gente não tem Nenhum acesso a isso A gente não pode fazer nada Em questão disso Então Tanto na contratação Quanto às vezes no cancelamento É É feito pelo YouTube Tá Muita gente ligava aqui na loja Querendo às vezes cancelar Ou querendo mudar E a gente não consegue fazer isso É só o YouTube Que tem Que tem esse acesso aí Beleza Beleza rapaziada Então Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.